E o Unisco, mas se a prova terminasse agora, Andréa? É, vamos ver, né? A trave é aquele aparelho assim que, às vezes, está dando tudo certo, de repente vai uma queda. A Unisco é uma atleta que a gente tem que acompanhar com muita atenção. Ainda mais que nós vamos disputar o Pan-Americano lá no Canadá. Tá? Uau, hein? Na sequência de três acrobáticos com o mortal escado no final, cravado. Opa, show de bola também, hein? Mais uma sequência ali, o giro do mergulhador no final. Bem difícil a prova da Unisco, hoje ela está firme, estrela sem as mãos ali, bem no eixo, vamos ver o giro. Giro com a perna em espacate, um pequeno desequilíbrio, mas é um exercício com valor de dificuldade alto. Aí um salto cortada, seguido de Awar Bar, desequilíbrio ali de cinco décimos. Porque é um desequilíbrio grande, quando a ginasta vai, um corpo lá embaixo, assim, volta. Aí o salto de dança, falta a elevação da perna direita. Dois saltos de dança, cumprindo o requisito. Vamos ver a saída agora. Tocou ali o sinal, dizendo que o tempo dela já está terminando. E ela faz saída em três acrobáticos, duplo mortal grupado no final, bela série da Unisco. Ela que é campeã nacional nessa prova. Esse ano, em 2015, ela já ganhou um amistoso no Canadá. É certo a gente dizer que a gente, a dobradinha por enquanto, ainda tem das brasileiras no pódio. Primeira, segunda, primeira, terceira. Segunda e terceira. Mandou bem a canadense, hein, Henrique? Ela é segunda classificada na eliminatória, estava atrás da brasileira, mas foi muito bem hoje, conseguiu acertar a prova. Não teve nenhuma falha muito grande no detalhe ali, a brasileira atrás acompanhando o atleta do Canadá. Dois exercícios conectados. E ela vai para o terceiro. Boa, conseguiu passar muito bem, certamente. Teve uma boa execução, vai sair uma nota alta aí para o atleta, que foi agora, a que competiu depois, a sexta atleta se apresentar na prova de trave. Dois elementos conectados também aí. O momento que ela sofre o desequilíbrio. Mas aguardar, a expectativa agora é da nota, já que as brasileiras vêm liderando até o momento. 13.5 Lohane, 13.2 Juli. Essa foi a canadense, faltam uma holandesa e uma sueca. Nessa etapa, etapa da Eslovênia, etapa número 3 da Copa do Mundo de Ginástica por aparelhos. Apresentou realmente uma série muito difícil, a ginástica do Canadá. E muito firme, né? A gente viu ali só um desequilíbrio maior. E o resultado, hein, gente? Vamos lá, anota, portanto. Somas dos graus de dificuldade, também da parte de execução. Ela teve 13.550 na classificatória, mas ela errou. Hoje ela já acertou mais a série, né? Ela deve ser líder, né? Muito provável. 13.525, o menor resultado que foi o da Lohane. E a Lohane foi muito firme também, né? A Lohane não teve nenhum desequilíbrio grande. A Unisco teve, mas a Unisco tem ligações de três elementos direto, onde ela ganha pontos extras. Olha, 14, a única acima de 14, com meio ponto arredondando de vantagem em relação à Lohane. Nesse momento a gente tem a Unisco na frente. Na segunda colocação...